Nossa, hoje eu acordei bem de boa Eita como tá de boa Você precisa de itens grátis para ficar bonito no Roblox Então fique até o final do vídeo que vou ensinar vocês a conseguirem muitos itens grátis Antes eu só peço que vocês curtam esse vídeo Só quero comentar um fato que aconteceu Estava andando bem de boa no Roblox Quando sem querer arremessei esse cara na água Após isso outra pessoa me arremessou, fiquei triste I like Kudgy Now we play the waking game Só de entrar nesse mapa você já vai estar recebendo seu item grátis Nossa, tinha esquecido o tanto que esse mapa é bonito Entrando no próximo jogo, apenas de andar nesse mapa de gelo Vocês já vão estar ganhando o item Vamos ver os itens Esse DJ eu achei muito massa Aquele primeiro jogo deu várias camisetas grátis para nosso personagem Enfim, vamos para o próximo item Entrando nesse jogo, você vai precisar ir até a biblioteca Quando chegar aqui, você precisa sentar em alguma dessas cadeiras Assim que você esperar um pouco aqui Essa chave vai aparecer Você pega ela e vai para a sala ao lado Descendo aqui você vai se deparar com algo chocante Entre nesse portal Assim você vai ser teleportado para esse mapa Aqui você vai precisar fazer um parkour Fica uma dica, se você morrer você volta para o início Olha só esse colar, eu acho ele muito massa Eu achei esse colar muito Merda Mas enfim curta o vídeo se ainda não curtiu Espero você aqui amanhã no mesmo horário Obrigado 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 O que é isso?